Olá, tudo bem? Sou o professor Gilbert aqui do canal Resistência Contemporânea. Antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, dia 15 de janeiro de 2019, gostaria de pedir o teu apoio. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e compartilhe nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a Venezuela. O título é Alô, Bolsonaro! A Venezuela é uma democracia. Por que a gente colocou este título? O Bolsonaro vive criticando a Venezuela, chamando aquele país de ditadura. E eu fico aqui imaginando e pensando, trabalhador e trabalhadora, imaginem se o governo Bolsonaro colocasse em prática, no governo dele, que a gente não vai deixar, colocasse em prática as ideias da cabeça do Bolsonaro. As ideias contra negros, contra os indígenas, contra os gays, contra as mulheres, contra os pobres. Se ele conseguisse, que não vai, colocar em prática as ideias da cabeça limitada desse presidente no país, nós seríamos uma democracia. Bolsonaro, por si só, é um ditador, além de um fanático, de um lunático, é um ditador e vive criticando a Venezuela, chamando a Venezuela de uma ditadura. Em 2011, o ex-presidente estadunidense, Jimmy Carter, afirmou que o processo eleitoral na Venezuela é o melhor do mundo. Um elogio de um ex-presidente dos Estados Unidos da América. O país, a Venezuela, passou por 18 eleições nos últimos 14 anos. Todas as eleições acompanhadas de perto por observadores internacionais e consideradas em 2012, em 2012, na eleição do Hugo Chaves, observadores de 30 países acompanharam o processo por inteiro. Então, como podemos chamar isso de uma ditadura? Você sabe como é o voto aqui no Brasil, né? Através de uma urna eleitoral. Vamos ver como é na Venezuela. O eleitor identifica seus mesários primeiro por meio de uma carteira de identidade, lá na Venezuela. Depois, há uma conferência eletrônica dessa identificação através da biometria. O eleitor pressiona o polegar direito num aparelho e suas digitais acionam uma tela onde aparecem os dados do eleitor, que são conferidos com os dados da carteira de identidade. Se os dados batem, o eleitor é liberado para votar. Detalhe, a própria urna eleitoral é desbloqueada somente pelas impressões digitais do polegar direito do eleitor. Eu li aqui para vocês um detalhe simples de como funciona o momento do voto do eleitor lá na Venezuela. É muito parecido com o do Brasil, mas muito mais seguro, porque quem desbloqueia a urna no momento do voto é o próprio eleitor com o seu polegar, com a sua digital. Essas medidas garantem a equivalência um eleitor, um voto. Um eleitor, um voto. Então, as eleições são democráticas e se isso for o sinal, se isso determina uma democracia, a Venezuela é muito mais democrática, por exemplo, que os Estados Unidos da América. Não vou tentar explicar aqui porquê. Para estudiosos das eleições venezuelanas, a possibilidade de conferir resultado mesa por mesa, torna praticamente impossível forjar resultados. A Venezuela vive, claro, hoje, gente, é claro que a Venezuela vive uma complexa crise política e econômica, que se arrasta por mais de quatro anos. No centro do turbilhão está o governo Nicolás Maduro, eleito pela primeira vez em abril de 2013, por eleições diretas, limpas, e reeleito agora no ano passado, em 2018, por meio das eleições presidenciais ocorridas em 20 de maio. Na mesma data, foram realizadas também eleições dos conselhos legislativos, legislativos estaduais e municipais venezuelanos. Então, o que acontece hoje na Venezuela é um boicote dos Estados Unidos ao país. Boicote comercial e econômico. Por quê? Porque, como disse o Requião, o petróleo da Venezuela está há quatro dias dos Estados Unidos. O petróleo dos árabes está há 45 dias de distância. Por causa do petróleo, os Estados Unidos querem, porque querem derrubar o governo de Nicolás Maduro, como tentou derrubar o governo do Hugo Chávez. O que faz de um país uma democracia? Eleições limpas? Então, a Venezuela é, sim, uma democracia. Se for eleição, a Venezuela é mais democrática que os Estados Unidos, onde um colégio eleitoral escolhe o presidente. A Hillary Clinton teve mais de 3 milhões de votos do que esse psicopata que governa os Estados Unidos hoje. Eu, particularmente, entendo a Venezuela como uma democracia, sim, senhor Jair Bolsonaro. Uma democracia antissistêmica, de fato. De fato. Mas é uma democracia, sim. Muito obrigado e um grande abraço.